Olá, meu anjo! Você está ligado com Rosinha Vida Saudável. É com muito carinho que hoje eu vou mostrar para você como está a floração da minha orquídea falianópolis. Venha comigo! Olha como está a floração dessa orquídea. Esse aqui é o resultado do fertilizante que eu usei. Qual fertilizante que eu usei? Eu usei o fertilizante natural com pó de café e usei também as sementes de gerimum. Eu usei 20 sementes a cada aplicação. A cada 15 dias eu fiz a aplicação com o fertilizante do pó do café e também coloquei a sementinha triturada no liquidificador de abóbora a cada 15 dias junto, porque a semente de gerimum ela contém muito fósforo e isso ajuda muito as nossas plantinhas a se florir. Então é muito bom você fazer essa aplicação nas suas orquídeas que você vai obter um ótimo resultado. Olha como está a orquídea bambua, como está bela. Eu vou ensinar para você como cultivar essa orquídea. Ela é um pouquinho diferente dessa. Então, essa orquídea falenópolis, ela gosta de muita claridade. Quanto mais claridade, para ela melhor. E a rega dela é feita, eu faço aqui na minha região, que é muito quente, a cada 3 dias. E a colocar o fertilizante eu faço a cada 15 dias. Faço cada 4 aplicações, aí eu dou uma paradinha, espero ela florir, terminou de florir de novo. Secou o pendãozinho dela, a hastezinha eu corto, coloco um cicatrizantezinho, um pouquinho de canela e depois já começo a jogar o fertilizante nela. E as sementes de girimum, que é muito importante. Depois eu vou ensinar para vocês como fazer isso. Entendeu? Olha como ela está belíssima. Olha aí, a folha dela está muito linda. Eu gosto muito de passar nas folhinhas dela o óleos de coco com canela. Se depois você quiser aprender, eu vou passar aí. É só deixar o link no canal, que eu vou fazer com todo amor e carinho. É isso aí, meu anjo. Quero agradecer imensamente a Deus, agradecer o seu carinho. Eu gostaria muito que você deixasse o seu comentário, curtisse e não esqueça de além de deixar o seu nome no lugar de onde você é, que é para eu mandar um alô especial para você. Está certo? Com muito carinho. Então, eu gostaria muito que você participasse do nosso curso online. Ele custa apenas R$ 20,00, desde a produção Como Germinar, as sementes, até um ano de idade. É um curso maravilhoso, onde vai ter muita utilidade para você. Você vai tirar suas dúvidas. E, além disso, você vai participar de um grupo do WhatsApp privado, que só você que compra esse curso faz parte desse grupo, onde você vai estar tirando mais ainda suas dúvidas. Tá bom? Vou ficar muito, muito feliz. Então, meu, muito obrigada. E fico com Deus. Até a próxima. E fico com Deus.